Vamos seguir aqui com informações porque atletas de uma academia de jiu-jitsu aqui da capital pedem ajuda para participar de um torneio em Rio Branco, no Acre. A competição é neste fim de semana. Força, concentração e muitos exercícios repetidos. É assim que os atletas da Academia Tribo de Zion se preparam para disputar o torneio Acre Fight de jiu-jitsu em Rio Branco. Os atletas são de um projeto social que atende várias crianças, adolescentes e jovens em estado de vulnerabilidade, visando dar um novo viés de vida a quem tanto precisa. Josuilson treina há mais de quatro anos e conta a expectativa de disputar o torneio no Acre. A expectativa está grande. Fé que nós vamos trazer a medalha de primeiro lugar, não só eu como meus amigos de treino. Está todo vapor. O pessoal está dando duro todos os dias, estão treinando aí pegado. E a expectativa é grande de nós trazer medalhas, não só para a academia, mas representando o nosso estado. Larissa tem 16 anos. Segunda atleta, no tatame, ela esquece os problemas. Desestressa muito, assim, tem muitas coisas boas dentro dele. Me sinto muito bem quando estou com os meus amigos, olha o meu professor, que é minha inspiração, essas coisas, sim. Larissa já venceu oito campeonatos regionais e estará ansiosa para o torneio de Rio Branco. Estou muito ansiosa, assim. Estou com um pressentimento bom. Espero subir no pódio. O projeto social atende centenas de pessoas. E para disputar o Acre Fight, é preciso condições para todos irem. Afinal, os atletas são de famílias carentes. Pedir apoio dos nossos empresários, de pessoas que podem ajudar o projeto. A gente tem despesas com transporte, despesas com alimentação, com estadia lá. O nosso objetivo maior é poder proporcionar para os meninos, como já falamos no começo, que eles possam entender que através disso aqui, através do projeto, eles podem ser cidadãos melhores. E essa experiência de você ir para um outro estado, de você entrar num novo nível de competições, é muito importante para eles, né? Para a formação do caráter deles. O nosso telefone de contato, para quem tiver interesse, é 99274-2466. Aí você pode fazer contato conosco lá, que a gente responde as perguntas. Pode ser pix também. O esporte, sem dúvidas, é uma ferramenta importante na vida destes atletas. E é capaz de transformar uma sociedade. Basta que façamos nossa parte em contribuirmos para que projetos como este tenham seguimento. Boa sorte aí para os atletas de Jiu Jitsu, viu?